O que adianta eles lançarem uma puta atualização se você não consegue usar? É? Falem pra mim, galera. Beleza, eles lançaram uma expansão nova, o bagulho, porra, fudido. E aí, mano, quem que vai usar, velho? Quem tem moto? Ah, você precisa de moto, beleza. Show. E quem não tem moto? Se fode. Entendi. Aí, além da moto, tu precisa ter... Tu precisa ter o item pra... Os itens pra criar, tipo, o banho ácido aqui. Precisa ter esses itens assim, ó. Beleza, mano. Nossa senhora, bicho, na moral. Porra, mais fácil falar assim, ó. Eu vou trollar vocês. Vou fingir que vai ser uma mega atualização, mas é uma atualização só pra eu... Só pra eu fuder vocês, seus otários. Mais fácil, mano. Porra. Meu Deus, mano. Mano, tipo assim, ó. Para, para pra pensar. Quanto tempo que a gente tá em live? Deixa eu ver quanto tempo que a gente tá em live. A gente tá em live? Faz duas... Exatamente duas horas, mano. A gente tá em live exatamente duas horas. Deixa eu acender a luz aqui, rapidinho. Ó, vamos fazer um balance, mano. A gente tá em live exatamente duas horas. Em duas horas, o que que a gente fez? Nada de novo. Nada, velho. Absolutamente nada de novo. O que que eu peguei ali, mano? Tô com fome, né? Pronto. A gente não fez absolutamente nada de novo, galera. Nada. A gente limpou o terceiro andar do bunker, que a gente já limpava de boa nas lives. Sem... Até aí, sem problema. O que mais que a gente fez? A, B, C, D... Ah, desci na ordem. A gente limpou o terceiro andar do bunker, a gente foi pro bagulho do gerador. A gente limpou lá aquela parte do gerador. O que mais que a gente fez de novo? Nada. Só isso. A gente foi pra porra do gerador e limpou o gerador. E vimos um... Como é que chama? Uma raposa. Mano, tipo... É sério que a mega atualização dos caras foram isso? Tipo... Vou colocar um negócio pros caras se fuderem pra tentar achar lá e... Foda-se. Meu, aí os caras vão tomar no cu, né? Mano, na moral, velho. Na moral, velho. Na moral, lixo. Completamente lixo, mano. Pra mim, se eles tivessem atualizado, a mega atualização fosse só aumentar o espaço do baú, pra mim teria sido melhor do que essa merda aí, velho. Aí, além do quê? Eles tiraram as peças aqui. Os fios de aço que eu já tinha completado aqui. Agora eu vou precisar fazer placa de aço. Deve ser foda pra caralho. Nossa, na moral, velho. Aí o jogo... Aí o jogo viajou, mano. Aí o jogo viajou muito, bicho. Meu... Aí o jogo viajou muito, bicho, 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 bicho.